A popularização da internet foi boa em muitos aspectos, mas fez a gente pensar bastante sobre como esse recurso milagroso funciona. Afinal, pode tudo na internet? A gente sabe que não, mas como fazer para balizar ou mesmo controlar isso? Até porque muita coisa ruim pode acontecer, né? Roubo de dados, sites falsos que são criados só para enganar o consumidor, uso indevido de imagem e o desrespeito a direitos autorais são alguns exemplos que merecem atenção redobrada. Por isso, o direito digital é uma área que tem recebido cada vez mais atenção. A gente precisa de profissionais que nos ajudem a responder perguntas como quais são os meus direitos? Ou o que é crime na internet? Aqui na Unicesumar, você, profissional da área jurídica, pode fazer a pós-graduação em direito digital que tem um corpo docente formado por grandes profissionais do direito. No curso, os estudantes têm acesso a discussões sobre tributação da economia digital, formulação de contratos eletrônicos embasados na atual lei geral de proteção de dados e também sobre a gestão de riscos no mercado digital. É uma grande oportunidade para que você se qualifique para trabalhar com muita propriedade. Então, tá esperando o quê? Vem para a Unicesumar. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Aqui, você pode fazer da sua iniciativa a resposta que o mundo precisa.